Boa noite. Reunião no Tribunal Regional do Trabalho, já dura mais de quatro horas e a proposta oferecida aos funcionários do transporte da cidade de Curitiba, a proposta não deve ser aceita. Os professores municipais decidem a continuidade da greve depois de uma reunião com a Prefeitura. Quatro dias após o início da Operação Carne Fraca, a unidade de Toledo da BRF anuncia férias coletivas. Uma proposta de emenda constitucional pode aumentar os poderes das Assembleias Legislativas do Brasil. E ainda pacientes de um hospital de Curitiba gravam um vídeo motivacional depois da recuperação. São notícias que você confere agora na segunda edição do Bande Cidade. E vamos às notícias. A reunião no Tribunal Regional do Trabalho entre sindicalistas e a Prefeitura de Curitiba para decidir sobre a greve do transporte coletivo na capital e região ainda não terminou. O repórter Bruno Henrique está lá com mais informações. Bruno. Boa noite, Vili. A gente fala ao vivo, estamos aqui já bem na porta. Terminou agora há pouco a audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho, mas ainda não foi oficializada pela desembargadora. O Sindimoc, que é o Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus, pedia inicialmente 15%, mas teria fechado em 6%, mais um abono de R$ 400,00, que seria pago nas férias do funcionário. E mais 6% no Vale Alimentação. Era pedido de R$ 500,00 para R$ 937,00. E com esse 6%, chegaria a R$ 530,00. Ao meu lado está o presidente do CETRANS, que é o sindicato hoje das empresas de ônibus de Curitiba e região, Maurício Gulim. Qual foi o segredo de reduzir tanto essa proposta que foi pedida pelo Sindimoc? Presidente, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, ao Vili, ao pessoal todo. Acho que não tem segredo, acho que tem que ter bom senso nas propostas que seriam feitas. Acho que o Brasil inteiro está numa crise institucional, a qual vários contratos vêm sendo descumpridos. Então, acho que o bom senso prevaleceu e acho que o razoável, a equiparação do NPC com um ganho real de 0,000% que foi oferecido, acho que traz a realidade do Brasil, né? Alguns motoristas chegaram a alegar que as empresas seguraram a saída dos ônibus, de uma forma até pressionada em relação a essa greve, e que a multa também poderia ser discutida por conta do sindicato. Vocês vão pagar essa multa e se isso vocês já foram notificados, presidente? Olha, se for a julgamento, ainda como dependemos da homologação do acordo que deve estar acontecendo agora, nesse exato momento, eu acho que nós temos fartas provas que, como o FCV, a ficha de controle veicular dos ônibus, até mesmo o tacógrafo, que serve como uma caixa preta dos ônibus. Então, nós temos fartas documentações que podem comprovar que nós mantivemos a eliminar entre 50% do horário de pico e 40% no entrepico. Ok, muito obrigado, viu, presidente? O presidente, ele está aguardando aqui no Tribunal Regional do Trabalho, porque em 20 minutos o Sindimoc deve receber dos funcionários se aceitam ou não esta proposta de 6%. Ainda aqui no Bande Cidade, eu vou voltar ao vivo trazendo se a greve continua ou não em Curitiba e região metropolitana, Vili. Os dois lados estão sofrendo. Os empresários, inclusive, por uma situação curiosa, tem caído o número de usuários do transporte coletivo, e isso é progressivo ano a ano por vários motivos, motocicleta, bicicleta, compra de carro. As pessoas encontram outras alternativas para fugir da superlotação. Segunda questão, os custos aumentam, os custos operacionais do transporte coletivo. Então, há uma pressão também sobre as empresas. Sobre os trabalhadores, a situação é pior ainda. Aí eles viram que houve um reajuste de 15% para as empresas e eles gostariam de ter o mesmo reajuste. É por isso que eles estão batalhando aí, fazendo essa movimentação. Se falou em 8% ontem, que seria um valor intermediário entre o que é oferecido e o que a empresa diz que pode pagar, as empresas poderiam pagar, mas agora a conversa está em torno de 6%. Vamos lembrar que até aqui a conversa era 5%, então teria 1% a mais. Essa é a conversa do momento, mas não tem decisão até aqui. Continua a conversação lá no tribunal. Você vai ver agora aí a imagem de um fenômeno novo, que é o fato das pessoas acompanharem através do próprio celular, do smartphone, a cobertura. As imagens são de hoje à tarde, mostram lá os motoristas, os sindicalistas, acompanhando a distância através da transmissão pela televisão, pelo YouTube, como é que se dava a discussão. Fato novo, uma possibilidade tecnológica de acompanhar o que acontece. Mas sem definição até aqui. E os professores municipais de Curitiba tiveram uma assembleia hoje à tarde e decidiram que vão continuar com a greve porque a prefeitura não apresentou uma nova proposta. Enquanto isso não tem um ponto final, os estudantes em Curitiba continuam sem aulas. Portões fechados em algumas e alunos circulando em outras. A greve dos professores não paralisou todas as 391 escolas municipais de Curitiba. Na professora Erleimel e Mirazinha Braga teve aula. Já na escola Anaela e na professora Laura Ismanhoto, os estudantes foram dispensados. O motivo é a retomada da mobilização da categoria. Na semana passada, os professores cruzaram os braços quarta e quinta. Sexta-feira e nesta segunda, eles trabalharam normalmente e hoje pararam para acompanhar uma reunião com a prefeitura. A categoria quer a reposição do quadro de professores. A Secretaria Municipal de Recursos Humanos já deu parecer favorável para 700 novos profissionais. Agora, só depende da Secretaria de Finanças. Do final de 2015 até agora, foram mais de 700 professores que se aposentaram. Se a gente for somar as outras saídas da rede, tem professores que se exoneram, tem professores que vêm a falecer. A gente estima que esse número já chega perto de mil. E a prefeitura, inclusive, nem divulgou oficialmente o número de exonerações, que daria esse número real de quantos professores faltam hoje na rede municipal de Curitiba. Outra reivindicação é a implementação da lei do plano de carreira. Foi uma conquista de vários anos de luta e negociação na gestão do Fruit. A gente conseguiu consolidar isso em lei no final de 2014. Passou dois anos de implantação desse plano, que foi 2015 e 2016, em que a gente agora precisaria ter o pontapé final, que foi dezembro de 2016. Fruit não fez isso. A gestão Fruit saiu devendo a implantação final do plano de carreira e o Rafael Greca ainda não resolveu. Os professores se concentraram na Praça Nossa Senhora de Salete, ao lado do prédio da prefeitura. No início da manhã, eles seguiram em passeata até a Secretaria de Finanças, que fica no edifício Delta, onde aconteceu a reunião. E em nota, a Prefeitura de Curitiba disse que explicou à comissão que a implementação do plano de carreira e a contratação de novos professores, tudo isso vai depender do anúncio de novas medidas de ajuste fiscal. Medidas que vão ser encaminhadas à Câmara Municipal nos próximos dias. Em resumo, se está ruim, vai ficar pior. Pelo seguinte motivo, a Prefeitura está já preparando um pacote de cortes. Cortes alegando que há uma situação de dívida deixada pela gestão anterior, que vai ter que se adequar e que, com isso, estes cortes vão ser anunciados. Como só vai falar de aumento depois dos cortes, evidentemente, já dá para concluir que dificilmente os professores terão atendidas as suas reivindicações. Então, a greve até aqui não tem expectativa de uma solução. E agora vamos chamar de volta no Tribunal Regional do Trabalho, o repórter Bruno Henrique, que está acompanhando o debate sobre a greve dos ônibus de Curitiba. Olha, Vili, acaba de sair a resposta das garagens em Curitiba e na região metropolitana. E a proposta não foi aceita. Dos 6% no aumento do salário e dos 6% no vale alimentação. Por enquanto, a greve do transporte coletivo continua em Curitiba e na região metropolitana. Viu, Vili? Está aí, então. Até aqui, a decisão de momento é essa. A situação continua a mesma. Ônibus parados em Curitiba, já a maior greve que nós temos, lembrança aqui em Curitiba, em duração e sem perspectiva de solução. A questão está nesse jogo de braço entre trabalhadores e empregados. E a Prefeitura pode fazer, porque a questão é salarial, depende da possibilidade ou não de pagarem, das empresas pagarem. As empresas estão alegando que não podem. Então, sem solução até aqui. Outro assunto, no meio da preocupação que é nacional e também mundial sobre as empresas que foram citadas na operação chamada de carne fraca da Polícia Federal, a unidade de Toledo, fica no sudoeste do Paraná, da BRF, anunciou férias coletivas. Na unidade da BRF, em Toledo, 1.700 funcionários entraram em férias coletivas. Eles são da linha de produção de suínos. De acordo com a empresa, a paralisação das atividades não está ligada à operação da Polícia Federal, carne fraca. Ainda conforme a BRF, na fábrica de Toledo estava programada uma reforma, por isso as férias coletivas. Segundo a empresa, a fábrica aqui de Toledo está passando por um processo de modernização nas linhas de produção de suínos e também de outros produtos industrializados, e que este trabalho deve durar cerca de 15 dias. A BRF de Goiás é uma das investigadas na operação, que é por envolvimento de fiscais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em um esquema de liberação de licenças e fiscalização irregulares de frigoríficos. Contudo, em Toledo, o presidente da Associação dos Suínocultores, que está acompanhando toda a situação, disse que o momento não é para Lardes. O fato de uma unidade como a BRF ou qualquer outra unidade, dar férias coletivas nesse momento por um período, é um período de organização. A associação também tranquiliza os suínocultores do oeste do Paraná. Estamos passando para o suínocultor a tranquilidade. Nós temos uma qualidade de carne suína, uma sanidade que vem da granja, excelente. Então, os preços estão aí. A comercialização essa semana está um pouco prejudicada, apesar de não estarmos no início, lógico, em decorrência do que está acontecendo. Toledo é o maior produtor de suínos do Brasil. O presidente da Associação Comercial Industrial do município afirma que, diante de tudo o que foi exposto na operação carne fraca, a economia brasileira pode vir a viver um momento de retrocesso e que estes acontecimentos não podem ser generalizados. É lamentável que, num horizonte de 5 mil empresas, só 21 foram apontados problemas. E, num horizonte de mais de 11 mil empregados no Ministério da Agricultura, só 33 eventualmente participaram de alguma coisa ilícita. Essa paralisação dos funcionários, na verdade, já estava prevista para a readequação de alguns setores da fábrica de Toledo, mas não podemos descartar que também elas resolveram tomar essa decisão por conta de que não adianta produzir se eu não tenho para quem exportar. No momento de crise é difícil saber o que é verdade e o que é a versão acerca dos fatos. Muitas vezes uma coisa que é apresentada com uma nota, com verdade, pode, na verdade, ser uma forma de disfarçar o que realmente está acontecendo. Em resumo, nós temos aí 21 grandes frigoríficos com intervenção do governo, sem poder exportar. Temos alguns países que deixaram de comprar do Brasil e estão esperando para ver o que vai acontecer. Isso vai representar uma crise no agronegócio, mesmo que a situação se resolva, já tem uma perda significativa. Os estados estão fazendo trabalhos de fiscalização e algumas pessoas-chave de dentro da fiscalização estão sendo afastadas dos estados. É a situação de momento. Uma proposta de emenda à Constituição pode aumentar os poderes das Assembleias Legislativas no Brasil e a intenção é dar mais autonomia aos estados para que legislem de acordo com as suas diferenças locais. A intenção é aumentar os poderes das Assembleias Legislativas, permitir que os deputados façam leis sobre assuntos que hoje são de competência exclusiva da União. Para que a gente possa legislar sobre vários temas concorrentes com a União, tais como transporte, segurança pública, meio ambiente, enfim. Com isso, nós estaríamos fortalecendo muito o poder legislativo. A PEC já recebeu parecer favorável quanto à constitucionalidade. Agora deverá ser votada pelo Senado e depois pela Câmara, se aprovada pelas duas casas encaminhada para a sanção presidencial. Parece simples, mas nem tanto. É fácil encontrar quem discorde da proposta. O deputado Tadeu Veneri, por exemplo, diz que de nada adianta o Estado fazer novas leis sem recursos para colocá-las em prática. É preciso que se faça, antes de qualquer alteração, para que as Assembleias Legislativas possam legislar em áreas que são hoje exclusivas do governo federal, que nós façamos uma reforma tributária. Aí, obviamente, nós teremos um outro momento. Mas dizer que a Assembleia Legislativa do Paraná, de Santa Catarina, do Mato Grosso, de Goiás, irá legislar sobre a questão de segurança, sobre as questões vinculadas a trânsito, sobre as questões vinculadas à saúde, será um desastre. Controvérsias que adiantam mais uma votação polêmica no Congresso Nacional. Na hora que você aprova a PEC, que você promulga essa PEC, a gente começa aquilo que nós ali, aquelas prerrogativas que nós estamos pedindo, certamente nós já colocamos a colocar em prática, em prol da população. É dar um poder que eu acho que seria uma tragédia para todos os Estados. Eu sou contra a PEC, não acho que nós devemos generalizar, mas na maioria das vezes o Poder Legislativo está absolutamente atrelado ao Poder Executivo, seja o partido que for. E esse atrelamento tem gerado um prejuízo imenso para nós todos. Os interesses locais vão pesar muito mais e isso realmente pode ser prejudicial. E depois do intervalo você vai ver a mudança de temperatura, é um problema para quem tem doenças respiratórias. O frio voltou bem no começo do outono e a mudança de temperatura é um problema para quem tem doenças respiratórias. Em Curitiba, a nova estação começou bem característica. Temperatura amena pela manhã e aquela garoa que vai e vem. As mudanças no clima durante o outono servem de alerta para algumas doenças, principalmente respiratórias, comuns neste período. Na prática, o outono é uma estação que nós temos a diminuição da temperatura, a diminuição da umidade do ar e isso causa um aumento da poluição e um aumento também da proliferação dos germes como vírus e bactérias. Isso acaba aumentando os sintomas nasais e principalmente os quadros de infecção tanto do trato respiratório alto como do trato respiratório baixo. Para evitar que os problemas apareçam, é preciso tomar alguns cuidados. As roupas mais quentes que começam a sair do armário agora devem ficar um pouquinho no sol e o ideal é manter os ambientes bem arejados, evitando o ar condicionado. Também é importante manter uma boa hidratação. Além da ingesta da água, é extremamente importante também a gente lembrar de lavar as mãos, que é uma fonte de transmissão extremamente importante dos patógenos agora na época do outono. Para quem é alérgico, cuidado com o uso dos descongestionantes nasais. Essas medicações, quando usadas de maneira incorreta ou por um uso prolongado, elas causam uma rinite química, aquela famosa dependência da medicação, que quando para, o nariz tranca de novo. Um outro problema dessas medicações é que esses medicamentos, eles são, a longo prazo, eles podem causar problemas cardio-circulatórios. Então, são medicações que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado na hora de usar. Com o fim do verão, o Cimepar já tem um balanço parcial da chuva que aconteceu durante a estação. Na região leste do estado, todas as cidades registraram chuva acima da média. E no litoral, o verão terminou com chuva forte. O curitibano já percebeu que o outono chegou com tudo. Derrubou a temperatura, fez tirar do guarda-roupa o casaco e o companheiro do verão, o velho guarda-chuva. Sem a presença dos fenômenos, é um ninho e laninha que modificam a temperatura constantemente, os curitibanos já precisam se preparar com a nova estação do ano. O outono deve ter mínimas de 12 e as máximas não devem passar dos 24 graus. Mas o friozinho não veio para ficar, não. O outono, principalmente essa primeira parte dele, é caracterizada por essa troca, essa variação. Então, a gente ainda vai ter dias muito quentes, mas cada vez mais a gente vai ter um aumento na intensidade e na frequência dos sistemas frios, assim como também uma diminuição da precipitação. Uma estação bem comportada, com a queda na chuva e a entrada de massas de ar polar. São previstos eventos meteorológicos severos, como tempestades, uma vez que temos a possibilidade de dias seguidos sem chuva e a entrada de frentes frias com muita força. São grandes variações de urnas de temperatura, é uma característica bem clara para a região, aqui durante a estação do outono, assim como também na primavera. Aliás, neste ano, quem gosta de calor, o verão vai deixar saudades. A temperatura chegou aos 35 graus em Curitiba no mês de fevereiro e se igualou a temperaturas do norte do estado, como Londrina. Então, essas variações dentro da semana e também dentro do dia vão ser destaque. Mais uma vez, os curitibanos vão falar, haja saúde. E vamos à previsão do tempo para amanhã com a Helene Santos. A previsão para esta quarta-feira não tem muitas mudanças. O tempo continua firme na maior parte do estado e mais fechado só aqui na região leste. Ainda tem uma maior concentração de nuvens e umidade na faixa litorânea. Então, aqui no litoral, ainda vai ter algumas pancadas leves de chuva nesta quarta-feira. Em Curitiba, o dia amanhece nublado, mas a tarde tem algumas aberturas de sol. Já no interior, o tempo segue seco com sol e calor, principalmente nas regiões oeste e norte do estado. Agora, falando das temperaturas, olha só. Curitiba ainda frio durante a manhã, olha, mínima de 13 e a máxima de 24. No litoral, com mínima de 19, mas a tarde fica abafado com máxima de 27. Em Cascavel, tem uma maior variação, a mínima de 15 e a máxima de 28. Em Londrina, com mínima de 15 e a máxima chegando aos 27 graus. E depois do intervalo, você vai ver que pacientes de hospital de Curitiba lançam um vídeo motivacional. No ano de 2012, o Hospital Nossa Senhora das Graças, que trata de pacientes com leucemia, fez um vídeo que teve bastante repercussão. Os pacientes, mesmo em tratamento, participaram deste vídeo. Agora, cinco anos depois, as mesmas pessoas decidiram gravar um outro vídeo, agora já, felizmente, recuperadas do câncer. Daniel ficou por sete meses fazendo tratamento contra a leucemia. Já curado, hoje ele faz parte da campanha do Antes e Depois, sucesso nas redes sociais. A mostra, em comemoração ao Dia Internacional da Felicidade, exibe fotos de pacientes do Hospital Nossa Senhora das Graças, que venceram a leucemia e foram tiradas em 2012. Eu sempre tentei o máximo possível levar, tirar o melhor daquele momento, sempre estar de bom humor, tentar o máximo possível. Nem sempre era possível. Mas nunca perdi a esperança. Sempre estava firme, em todos os momentos. Tiradas pela fotógrafa Ellen M. Durante as gravações do vídeo Stronger, as fotos atuais dos ex-pacientes foram realizadas nos mesmos locais do primeiro vídeo, com roupas e poses semelhantes. Resultado que traz sua felicidade para a dona Maria, mãe da Cauane, que recebeu transplante de medula óssea aos 15 anos. Quando a gente recebe o diagnóstico, o mundo da gente meio acaba assim. Você fica sem alternativas, até mesmo sem força, sabe? Essa fase é bem difícil. Então, a vontade de você encontrar fontes que te derem alternativas, que a cura existe, era bem precário. Então, com esses vídeos, acho que as coisas vão melhorar bastante. Poder mostrar o que eu passei para as outras pessoas, sabe? Para mostrar que tudo é possível. E daí, essa mudança é um pouco, não vamos dizer assustador, mas naquela época estava bem difícil, bem diferente. As fotos mostram como a doação de sangue de medula óssea podem fazer a diferença no tratamento de quem está enfrentando a doença. Amenizar aquele momento de sofrimento, porque é um sofrimento. A equipe toda sofre junto com o paciente. Aquilo que a gente pode tirar do foco deles, daquele tratamento difícil, proporcionar talvez um momento de descontração, de alegria, né? De fazer algo diferente. Isso ajuda no tratamento também. Com muita emoção, os pacientes reviveram momentos intensos de seu tratamento. Mostraram nas fotos o quanto estão bem atualmente e a alegria de ter uma vida sem a doença. A mãe do pequeno Noá, de 5 anos, conseguiu o transplante somente na Alemanha. Ah, naquela primeira foto dá para ver, né? Pela cara de preocupada, que era preocupação total. A gente estava num momento que era o pré-transplante ali. Ele bem pequenininho, ele não tinha nenhum ano. O primeiro ano dele foi no hospital. Foi um parabéns de hospital. E a gente nunca deixou de acreditar. Mobiliza, incentiva e faz com que a gente aumente essa doação de medula óssea para salvar outras vidas. Esse é o objetivo. Grande iniciativa. O estado de espírito é fundamental no tratamento de saúde. E é nessa linha que foi esse trabalho. Os restaurantes vegetarianos registram um maior movimento depois da operação carne fraca. Agora, tem muita gente buscando uma alimentação mais saudável. 14 opções de pratos quentes, 16 saladas e várias sobremesas. É, já se foi o tempo que ser vegetariano era sinônimo de comer só verduras. Então, começamos o restaurante como uma oportunidade de negócios e uma necessidade que se apresentava, né? E Uri abandonou a carne vermelha há nove anos. Primeiro porque tinha infecções alimentares frequentes. E depois, por uma questão de conscientização. É porque, pensando nos dados que a gente vê sobre o agronegócio, né? Que 2% da população controla 50% da terra. Que o trabalho é bem precarizado. Que a gente teve que importar feijão num país como o Brasil. Que é tão grande e tem tanta terra agriculturável, né? Então, vamos pensar num modelo diferente, né? Baseado na agroecologia, na reforma agrária e tal. Então, por causa disso, também eu decidi virar vegetariano. Segundo dados do IBGE de 2012, 8% da população brasileira, mais ou menos 16 milhões de pessoas, são vegetarianas. Ou seja, tiraram da alimentação, além da carne vermelha, alguns outros itens. Tem o ovo vegetariano, que ele consome o ovo, né? O ovo lacto vegetariano, que consome ovos e leite derivados, né? E o vegetariano estrito, que normalmente ele não consome nenhum tipo, né? Então, é só os vegetais. E este é um mercado que não para de crescer. No Brasil, existem cerca de 230 restaurantes vegetarianos e veganos. E o número de produtos disponíveis é cada vez maior. As opções são enormes, né? Até pela internet você consegue comprar produtos que não têm origem animal. Sempre fazer o acompanhamento, para ver, assim, corretamente o que você vai poder substituir, né? Para ver as faltas que aquilo pode proporcionar para o teu organismo. Além disso, com as denúncias de contaminação e má qualidade da carne vermelha, reveladas pela operação da Polícia Federal, muita gente está procurando novas opções. Neste restaurante, o movimento aumentou. Eu acho que cresceu, assim, entre 20% e 30% do fim de semana para cá. E a reunião está prosseguindo entre os motoristas e os empresários do Tribunal Regional do Trabalho. Vamos aos fatos novos. O que nos passa, então, a nossa reportagem, que o Bruno Henrique, que está lá. Houve a aceitação do aumento de 6%, apenas eles queriam 15%. Mas aceitaram, então, 6% de reajuste. A conversa inicial era em torno de 5%. Outro fato, vale alimentação, aí não foi resolvido. Por isso, a greve vai continuar. O vale alimentação até aqui não foi resolvido. Um problema foi, o outro não. Então, a situação não está resolvida. Ficamos por aqui. Está chegando aí o Jornal da Band. Boa noite para você. Boa noite.